Eu te agradeço por tudo que você me fez, por tudo que você vai fazer, para a igreja, as coisas, a Estéria, Luana, a Paloma, a Lilita, a tia, o tio, eu, a minha família, toda a família, o Brasil, as pessoas que estão na verdade, todas as pessoas, todas as pessoas que estão aqui. E eu quero, por favor, senhor, eu te agradeço por tudo que você me fez, as coisas que você vai fazer e as coisas que você me disse. O Brasil, eu gosto de você, eu vou te agradecer, tá? Nosso Brasil, nossa França, e eu quero que você compreenda, que você, tá? No meu coração, eu quero que você compreenda que todas as pessoas que estão aqui, foi graças ao Senhor, que me trouxe aqui, que me fez essa família, que eu estou aqui. Senão, eu nunca tinha feito isso, nunca estarai aqui, senão. Eu te agradeço por tudo. Amém.